uma espécie de burro de carga. Falou, França? Falou, falou. Tem um vídeo dele aí? Vamos ouvir, aí você completa. Vamos lá. São Paulo, que a gente sempre chamou de locomotiva do Brasil, está virando burro de carga do Brasil. Por que eu falo isso? Eu pedi para fazer essa conta no ano passado, apurei essa conta pela Secretaria da Fazenda, o governo federal arrecadou em São Paulo 720 e poucos bilhões de reais. Isso foi para Brasília. Voltou para o Estado, que são os repasses, 46. Porra! Voltou 15 vezes menos do que a gente manda. Aí você fala, poxa, mas por quê? Não, porque o Estado, nos seus impostos estaduais, é rico. O Maranhão, o Piauí, o Acre, o Amapá, São Pobre, então estão pegando esses recursos arrecadados aqui em São Paulo e compensando. Até aí, bacana. Se nós não tivéssemos problemas para resolver. Nesse caso aí, Ananias, o burro seria o Estado de São Paulo e a carga seria o Piauí, Maranhão, Acre e outros estados que economicamente são menos poderosos do que o Estado de São Paulo. Então, a declaração polêmica do governador Rodrigo Garcia e eu fui atrás. Teve reação. Teve reação. Fui atrás do ex-governador Wellington Dias para saber se ele concorda com essa declaração do Rodrigo Garcia. Vamos, então, ver o que ele disse. Eu não concordo e eu acho que o Brasil ainda tem que fazer uma reforma. A reforma, ela está aprovada, pactuada, está no Senado. Ela, por exemplo, em relação ao ICMS, ela passa a colocar um regramento internacional que só o Brasil não pratica. Ou seja, a distribuição se dá pelo local onde mora o contribuinte. Hoje, quando alguém do Piauí compra um celular e ele é fabricado em São Paulo, ele é vendido de São Paulo, o que acontece? Aí você tem a maior fatia do ICMS indo para a origem do produto, para São Paulo, para outro Estado fabricante. Então, isso termina causando também um envio de receita líquida a partir de determinadas regiões menos industrializadas para outras mais industrializadas. Então, eu reconheço a necessidade de uma reforma e defendo a aprovação desse passo já aprovado lá no Senado Federal, que tem como relator o senador Roberto Rui. E aí, Ananias, eu conversei também com o ex-presidente do Concefaz, o ex-secretário de Fazenda, Rafael Fonteles. Ele que entende muito do assunto, economista, ocupou a parte da fazenda aqui no Piauí, também questionei ele sobre essas declarações e ele disse que é um tema que não dá para tratar na superficialidade. Vamos escutar. Bom, eu não acompanhei a declaração do governador, mas esse não é um tema superficial, um tema complexo, até porque a questão do ICMS, ela, por exemplo, o único país do mundo em que o ICMS, o Imposto sobre Consumo, fica parte na origem, não 100% no destino, é o Brasil. Então, isso também favorece os estados, por exemplo, do Sudeste. Então, é uma questão muito mais complexa, não podemos tratar de maneira superficial. O que está acontecendo nesse momento é a União, é o governo federal, querendo acabar com a Federação Brasileira, tentando inviabilizar governos estaduais e municipais, tirando o foco da sua responsabilidade em relação à alta inflação, ao alto preço dos combustíveis, quando, na verdade, a solução é alterar a política de preços da Petrobras, como já foi alterada no passado. E nós tínhamos o barril de petróleo alto, como está hoje, mas o preço na bomba do combustível abaixo de R$ 3,00 e não R$ 9,00, como está hoje. Para finalizar, discutiu tanto se a reforma tributária não saiu. É uma questão que agora fica se reclamando, fica dizendo, mas a reforma tributária estava aí para fazer mais justiça na arrecadação, na distribuição dos recursos pelos estados e não avançou. Infelizmente, cada um puxando para o seu lado, a gente vai ver, enquanto não for feita uma reforma séria e profunda no país. Isso mesmo, Ana Niesa, é uma incógnita, porque a reforma tributária ainda não avançou nas discussões, mesmo com o pleito dos governadores, prefeitos, de que há essa necessidade de uma atualização nas regras tributárias. Aqui no nosso país, inclusive, uma das propostas é a criação daquele impostão, que é unificando diversos impostos, no sentido de reduzir a carga tributária para o consumidor. E outra questão que os governadores defendem, que eles buscam, é essa questão do ICMS e do consumo, porque continua com o Estado da origem e não vai para o Estado destino. E com isso, o Piauí, outros estados, perdem, porque não tem uma produção industrial muito forte, muito latente. E respondendo, Ana Niesa, a sua pergunta, por que não sai a reforma? É justamente isso, porque quem vai perder faz lobby, pressiona para não acontecer e aí a gente não tem uma justiça, não tem uma organização econômica e financeira maior, prejudica também empresas a investir. Por que você vai investir num país que é uma bagunça tributária, né? É complicado. Tem uma série de consequências, né? Ari, mostra aí para a gente o giro dos pré-candidatos. Silvio Mendes e Rafael Fonteles, por onde eles andaram? Vamos lá. ontem à noite eles fizeram um mega evento na zona sudeste de Teresina, como nós já havíamos antecipado. Silvio Mendes. Silvio Mendes, o vereador Alain Brandão.